Nós estamos exibindo uma série de reportagens sobre o milho hidropônico. Se você perdeu as primeiras partes, pode assistir as reportagens na íntegra no nosso canal no YouTube. O tema de hoje é a escolha do substrato e como preparar um ambiente para a produção do milho hidropônico. Nas reportagens anteriores, Iberno Cavalcante falou sobre a vantagem da hidroponia, principalmente nos períodos de estiagem. Também vimos como fazer a escolha e lavagem do milho. Hoje, vamos acompanhar como deve ser feita a escolha do substrato e do local para o plantio. Nesse modelo, Iberno escolheu o bagaço de cana como substrato. Mas antes de usá-lo, é preciso peneirar. Olha, estamos aqui no sítio São José acompanhando mais uma etapa do preparo do milho hidropônico. Está aqui o João e o Nelson. Aqui, aparentemente, eu vou perguntar a ele para ele me explicar melhor, está peneirando aqui, está dando uma arrumada no bagaço de cana. O Nelson fez aqui uma peneira gigante. O que é isso? Me explica aqui o que o senhor está fazendo. É porque sai mais melhor, sai mais fino e livra de certas coisas assim, que nem esse, aí sai muito mais melhor, fininho, que é bom de fazer. Você fez isso aqui hoje? Foi, já hoje mesmo. Mas o senhor está peneirando porque precisa ficar soltinho? É, fica fino, livra desses bolos e uma peça dessas assim, que vem da usina. Vem coisa da usina? É, aqui é uma peça de ferro, quer dizer, isso não pode estar no meio. É, não pode não. Ó, ó. Vem coisa assim no meio. É, vem, vem ruela, eu tirei outra ruela desse tamanho. É de ferro. Pedra, paralepite, pedacinho, pequeno. Então não dá para botar do jeito que ele não. Não, não. Se não a forrajeira desse gato. Aí tem que, ah, porque esse depois vai passar na corrageira, né, senhor Nelson? É. Então tem que dar uma peneirada, uma limpada. E aí está ficando bom, está ficando aqui, ó. Só para a gente ver como está ficando. Olha a diferença aqui, como é para o bagado, ó. Olha a diferença como sai o material. Já sai bem limpo já, bem separado, né, senhor Nelson? É, isso aí. Muito bem, senhor Nelson. O senhor já conhecia essa história de milho hidropônico aí? O senhor conhecia? Não, não, nunca. Toda ideia foi daquele homem ali, ó. Foi do Bel, hein? É, isso aí. E o que o senhor está achando disso? É uma boa ideia, né? Os bichos gostam de comer? Gostam, mistura com as outras e ele vai fundo. Após peneirar, é hora de escolher o local para a montagem da hidroponia. Estamos continuando aqui com a reportagem sobre milho hidropônico. Passo a passo, nós já vimos a escolha e o preparo do milho. A escolha e o preparo do substrato, no caso o bagaço de cana. E agora aqui a gente vai falar sobre o ambiente. Bernou, a gente está num ambiente aqui que é, digamos, sofisticado, digamos, para alguns produtores. É preciso que tenha uma área assim ou pode ser em qualquer área a produção do milho hidropônico? A recomendação é que ele aproveite a propriedade que ele tem, do jeito que ele está. Isso aqui são instalações do antigo Apossilga, que nós desativamos. Então tem áreas a céu aberto, tem áreas ainda cobertas, de resto daquilo que era. E nós estamos usando as duas áreas. Tanto a área com céu aberto, como também a área coberta. Ou seja, o milho está recebendo luz direta ou luz indireta. E nesse caso, uma observação que tem que ser feita aqui, que é importante. O piso tem que ser impermeabilizado. Então, o que a gente recomenda? Se o produtor não tem uma instalação como essa, no chão mesmo. Ou no chão, ele coloca um plástico. Pode ser essa tradicional lona, que um lado é branco e o outro lado é preto. Então ele coloca o lado preto para o solo. O importantíssimo é que tem a declividade. Se vocês observarem aqui, nós temos aqui de 3% a 5% de declividade. Ou seja, não pode ficar a água estagnada. Se houver um excesso de irrigação, a água tem que drenar. Então isso é normal dentro do processo. Seja ele com substrato ou sem substrato. Seja ele em bandejas, em estufas, ou seja ele no chão. Tem que haver uma declividade para o excesso de água ser drenado. Não ficar ali acumulado. E daí então, o produtor tem que aproveitar aquilo que a propriedade dele tem. Seja um estábulo que ele não usa mais, seja uma possível, que é o caso aqui, que não usa mais. E os cuidados que nós vamos fazer, que nós vamos demonstrar a partir de agora. Nesse caso aqui, nós vamos fazer, mesmo que seja cimentado, nós vamos fazer impermeabilização com plástico. Isso aqui é plástico de reuso. São plásticos de tambores de 200 litros e que a gente já não usa mais. Isso aqui pode se encontrar até facilmente. Evita-se até de comprar a lona preta, que é um pouco mais cara, bem mais cara. E daí agora nós vamos mostrar que a gente faz a cobertura desse plástico no piso. E em cima desse plástico é que nós vamos então colocar o substrato. Olha, a área onde vai ser plantado o milho semeado, o milho hidropônico, foi impermeabilizada. Os plásticos colocados. Essa água aqui é para segurar o vento. E agora o Nelson está colocando aqui umas armações de madeira, Nelson. O que é isso? Um picolé gigante. Me explica aqui, Nelson. Que invenção é essa? É porque daqui já pisa aqui e aí fica o lugar de passar, ó. É, aí agou e não pisa. Ah, aqui é o caminho? É, e daqui volta de novo para cá, ó. Aí agou e não pisa. Ah, aqui então você está fazendo o caminho porque antes não tinha esse caminho não? É, porque tem que ficar bem organizado para não pisar as plantas. Porque se não tivesse esse caminho, pisava as plantas? É. Não tinha jeito? Isso que nem ali, ó. Ah, entendi. Você só filmar ali e aí vê. Vê que lá. E aí se deu certo? Deu. Está aqui no quadradinho. É, Bernardo, aqui é um improviso, digamos, para a pequena propriedade, um caminho como esse que você está fazendo aqui, porque numa propriedade maior, com irrigação automática, não seria necessário o homem estar passando aqui. Não, e se ele fizesse no solo, ele poderia deixar as ruas. Isso aqui nada mais é do que a gente estabelecer uma rua, essa rua tem que ser no alcance da mão da pessoa que vai regar, dele ter um regador e saber, eu posso regar um metro para lado? Não posso. Então, mais ou menos aqui nós estamos meio metro para um lado da rua e meio metro para outro lado. Quando nós fizemos inicialmente nessa mesma área daqui, a gente não colocou essas ruas. O que é que acontecia? Todo dia quem vinha irrigar pisava num local diferente, que ficou locais que simplesmente não nasceu, ficou morto e houve desuniformidade na questão do desenvolvimento das plantas. Bom, agora aqui então a próxima fase, impermeabilizada a área, feito caminho, entra o substrato. Nós vamos colocar agora o substrato, o João está espalhando o substrato. Isso aqui, o substrato, volto a dizer, é só para reter umidade. Então, a gente coloca até um centímetro de espessura. Depois nós vamos umedecer esse substrato e por cima vem o milho, que daqui a pouco nós vamos mostrar a fase seguinte. E no caso do bagaço de cana, pelo menos aqui em Alagoas, a gama já está no cardápio da bovinocultura de leite, né, Bernardo? Isso, inclusive hoje, graças a Deus, a gente tinha bagaço de cana, só o Estado, só a Secretaria da Agricultura distribuiu mais de 10 mil toneladas de bagaço de cana para mais de 9 mil agricultores, ou seja, a gente pode potencializar esse bagaço dando nutrição a ele e a nutrição vem a ser com esse milho hidropônico, porque o bagaço em si, ele basicamente é fibra, que vem a corrigir a fibra, a pouca fibra da palma forrageira e aqui a gente está enriquecendo o bagaço de cana através da hidroponia. Muito bem, então agora é espalhar, essa é a fase de preparo aqui do canteiro para o semeio. Perfeito, aqui a gente está fazendo o leito, onde nós vamos colocar então a semente hidratada, que é aquelas imagens que nós já vimos anteriormente.